E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Giorgio Volpão da Jamuro Bikes e hoje vou mostrar para vocês como faz para remendar a câmara furada da sua bicicleta. E é super importante que você saiba fazer isso aí para você não ficar na rua e ser pego desprevenido. Então a gente vai mostrar a vocês o que você vai precisar e como é que faz para fazer esse remendo em qualquer lugar. Como a gente está em um ambiente controlado, em oficina, tem um stand, é mais tranquilo. Se tiver na sua casa, você não vai ter onde apoiar a bicicleta, não tem problema nenhum, vai funcionar da mesma forma. Aqui fica um pouquinho mais fácil para a gente. Bem, então para fazer o remendo de uma câmara você vai precisar dos seguintes materiais. A cola, a espátula para sacar os pneus, o remendo que você vai encontrar em diversos formatos, em muitos materiais, e a lixa que a gente vai passar na câmara para que essa cola tenha uma fixação melhor. Primeira coisa para a gente sacar a roda, é legal que você baixe as marchas da bicicleta, para que ela fique mais fácil de você sacar a roda. Fica mais tranquilo. Eu estou utilizando aqui uma mountain bike com freios Vibre, que é o padrão hoje do mercado. A grande maioria das bicicletas vão trabalhar com esse sistema de freio, então é importante atentar que o primeiro passo é soltar o freio e ele vai permitir que você solte a roda. A grande maioria das bicicletas hoje em dia também trabalha com o sistema de blocagem rápida e não mais aquele de porca. Isso também facilita muito na hora de você tirar a roda. Então basta você abrir aqui, soltar um pouco, né? E aí você vai sacar a roda com facilidade. Caso a sua bicicleta seja com eixo de porca, aí você vai precisar das ferramentas e tudo mais. Hoje em dia, praticamente todas as bicicletas eu tenho vindo com esse sistema aqui, tá bom? Agora é hora de sacar a câmera, tirar a câmera do pneu. Primeiro a gente, lógico, remove a câmera utilizando-se dessas espátulas. Você pode observar que essas espátulas, elas têm um pequeno, elas são desenhadas para que elas se encaixem nos raios, tá? Alguns pneus você não vai precisar nem de espátula para sacar. Mountain bike muitas vezes você não vai nem precisar, tá? O pneu vai sair com uma facilidade grande. No caso desse aqui, você consegue tirar até com a mão. E na sequência, você pode ver que o pneu já está bem solto. Aí é só a gente tirar o pneu para fora. O próximo passo é identificar onde que está o furo na câmera. Para isso aí é bom você inflar um pouco, né? Uma bomba. Uma vez identificado o furo, o próximo passo é você lixar ao redor. Por quê? Porque a câmera vem com uma resina, você precisa lixar para que a cola e o remendo tenham uma melhor fixação. Eu não corro o risco de o remendo não ser bem sucedido. Já lixou, você tira com a mão mesmo, você pode tirar os pequenos resíduos e é hora de aplicar a cola. Como é que vai aplicar a cola? Você vai colocar apenas no furo aqui em cima, você coloca um pouco, um pouco mesmo, não é? Assim, uma gota. Tá bom. E espalha com o dedo ao redor. E espera secar. Deixe secar ao tempo natural. Uma vez que você esperou esse tempo necessário, é hora de aplicar o remendo. Você vai encontrar diversas formas, diversas marcas, enfim, modelos de remendo. Esse aqui, no caso, vem com uma colinha e aí você vai aplicar em cima, bem certinho. Faz um pouquinho de pressão. Uma vez que você colocou já o remendo, pressiona um pouquinho para garantir que ele está bem fixado. E esse plástico que acompanha, você não precisa retirar, pode deixar ele do jeito que está. E antes de colocar na roda, a gente vai inflar um pouco com a bomba para saber se está tudo ok, se não está vazando o ar, se está tudo certinho. Uma vez que você inflou um pouquinho, você vai identificar se está tudo ok, se está vazando ou não. Você pode aproximar do rosto, que é uma parte bem sensível, para saber se você está sentindo algum vazamento de ar, para saber se o remendo foi bem realizado. No caso aqui, pô, está perfeito. É importante, antes de colocarmos novamente a câmera no pneu, verificar. Pode tirar o pneu mesmo. Como eu disse, em mountain bikes é muito tranquilo, é muito fácil. Verifique, tá? Internamente, passando os dedos, assim, com calma, porque pode ter um caco de vidro, pode ter um arame, alguma coisa que possa te machucar. Geralmente, a maior causa dos furos é caco de vidro ou arame, tá? Pequenos arames, você que pedala em rodovia, estrada, enfim. Pode acontecer de ter esses araminhos que eles ficam ali. E se você coloca a câmera remendada ou uma câmera nova, vai colocar, a hora que você encher, vai furar de novo. Então, evitando esse trabalho, né? A gente verifica se tem alguma coisa, vai sentindo, vai observando, tá? Durante toda a extensão do pneu, nos lados, enfim, esse aqui está ok. Observe também a direção do pneu. A hora que você sacar o pneu, observe, porque os pneus, muitas vezes, eles têm um direcionamento, tá? Vai ter uma seta no pneu que vai indicar qual que é a posição correta para você montar. Feito isso, agora a gente devolve o pneu ao ar, encaixando primeiro um dos lados. É super fácil, não vai precisar de espátula. Antes de colocar, a gente esvazia um pouco a câmera, eu utilizo a espátula. Esvazia um pouco, não esvazia tudo para não correr o risco de morder a câmera na hora que você for colocar. Esvazia um pouquinho para ela ter esse formato aqui e aí a gente já está pronta para colocar, tá bom? Pronto, a câmera já tomou o formato, já está encaixada. Agora é só colocar o restante do pneu. Começa sempre pelo lado aqui da válvula, tá? Ele vai encaixando. Como eu disse, pneu de mountain bike é bem tranquilo de colocar. Muitas vezes você não vai precisar nem da espátula. Ó, já encaixou. Caso você tenha alguma dificuldade de colocar o pneu, é só fazer o movimento contrário da espátula de quando você fez para sacar. Ele vai entrar com facilidade. Importante também é você verificar se o arame do pneu não ficou mordendo a câmera, tá? Então você verifica se você não deixou a câmera embaixo do arame. Pega toda a extensão da roda e verifica dos dois lados, tá? Verifica também o bico aqui, se está tudo certinho, se está bem encaixado. E tudo certo, tudo ok, já está pronto para a gente encher o pneu. É hora então da gente colocar a roda na bicicleta. Vamos lá, então. Colocou aqui, está encaixado. Freio. Verifica se está tudo ok, se está freando, se a roda não está pegando, se está bem encaixadinha. Então, é assim que se faz para arremendar a câmera da sua bicicleta. Gostou do vídeo? Clique em gostei e deixe seu comentário. Quer ver mais vídeos sobre bicicletas? Clique aqui. Clique em gostei. E aí Legenda Adriana Zanotto